É uma árvore conhecida como tamanqueira ou papagaio, espécie egífila integrifolia. Já foi também egífila celoviana, está com frutos aqui agora. É uma planta com filotaxia oposta, cruzada. Os ramos são bem quadrangulares, isso é uma coisa que ajuda a identificar a espécie. O bordo dessa aqui está inteiro, mas ela pode vir com o bordo denteado também, o bordo foliar. Aqui é a casca dela, ou ritidoma. É íntegra, finamente reticulada. Planta muito utilizada para recuperação de área degradada. Planta pioneira, a egífila integrifolia.